Se amanhã eu acordar e tiver um cocuzão na privada de novo, eu vou mergulhar a tua cabeça junto, igual um beijo. Tão plantando bem. Eu não posso cagar em paz. Que porra é essa? Que porra é essa? Tá chitado. Que porra é essa aí, laranja? Tá, ô, tá lagada, nunca disse nada. Tá chitado a lagada. Caralho. Tá atirando na esquerda, pegando a lagada que trocaram? É, eu nunca vi isso não. 2 CT. Aí. Caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.